Vamos conversar sobre uma raça muito sofrida nesse mundo, que é o brasileiro, tá? Ei, jovens, como é que tá, hein? Eu tô rindo aqui de nervoso, tá? Tô rindo aqui de nervoso. Pouco tempo atrás eu coloquei um vídeo aqui que era mais uma taxa, tá? Que era o ICMS, que agora tá batido o martelo, que é pro Brasil inteiro, tá? Eu aqui em Minas já pagava ICMS mesmo, mas agora tá declarado o Brasil inteiro pagará ICMS. Dito isso, qual foi a decisão do governo para as taxações e para as importações, tá? Então, vamos conversar sobre isso aí, logo depois que vocês descerem aí, se inscreverem no canal, ativar o sininho das notificações e vamos lá. Primeiro, a notícia é a seguinte. O governo declara isenção de imposto para compras internacionais até 50 dólares. Só que tem um porém, tem um porém aí. Como essa isenção vai funcionar? Ela vai funcionar em cima de algumas regras, tá? E eu vou pincelar essas regras aqui para vocês, vou procurar uma notícia que esteja falando isso com um pouco mais de cuidado, tá? Porque aqui eu falo é estralado, é o que eu entendi, eu vou deixar a notícia na descrição e vocês vão lá dar uma lida. E eu recomendo muito, jovens, que todo mundo leia as notícias antes de sair divulgando, beleza? A sua opinião pode ser diferente da minha, tá? Mas a minha opinião, para quem sabe, o Lamping é letra, tá? Então vamos lá. É o seguinte. As regras, como serão as regras? As empresas que vão te vender, elas têm que ter um cadastro governamental e recolher os 17% de ICMS em cima de todas as compras que você fizer nessa determinada loja. Então, não existe isenção. Você vai pagar 17% de todo jeito. Ah, Ciro, mas eu vi na notícia ali que esses 17% serão recolhidos pelas lojas. As lojas vão ter que pagar esses 17%. Exatamente. Você acha que o Xim, 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 Larachim vai pagar isso para você comprar? Gente, o governo está simplesmente cobrando imposto dos vendedores para te venderem. Complicou. O que eu entendi foi isso. O governo está cobrando imposto da pessoa para ela ter autorização de te vender, para te vender as coisas. Então vamos lá. Quem for cadastrado nesse termo, que eu esqueci o nome, tá? Mas eu tenho certeza que na notícia aí vai ter alguma coisa. Quem for cadastrado, quem for empresa cadastrada e recolheu os 17%, esses 17% de ICMS irão diretamente ao tributo estadual. Então ele irá diretamente para o estado onde você mora, tá? Então vamos lá. Ele vai ser diretamente destinado aqui a Minas Gerais, que é onde eu estou. Beleza? E aí que tá? As empresas para recolher esse tributo, elas têm que ter esse cadastro no governo. Então tá fácil. O Aliexpress faz o cadastro dele, a Shein faz o cadastro dele, o Aliexpress faz o cadastro dele, a Shopee faz o cadastro dela, o Banggood faz o cadastro deles e tá tudo tranquilo. Então, jovens, com a Banggood e a Shein, eu até acho que dá certo. Mas com a Shopee e o Aliexpress, não. E eu vou explicar para vocês por quê. O Aliexpress, jovens, é um marketplace. O que é um marketplace, sir? É uma plataforma de venda para empresas diversas. Ou seja, é várias e várias lojas e empresas vendendo para você dentro da plataforma do Aliexpress. Da mesma forma funciona a Shopee. Da mesma forma funciona a Amazon. Só que a Amazon tá meio fora aqui porque ela tem sede no Brasil, vende as coisas no Brasil. E o Aliexpress também tá vendendo muita coisa no Brasil. Tem muita coisa no Aliexpress que já se encontra no Brasil. Só que tem vendedor, cara, no Aliexpress que tá colocando assim, direto do Brasil. E o trem tá lá na China, você compra. A merda do trem tá lá na China. É um... Tá? Então, jovens, é isso. Quando você comprar qualquer coisa abaixo de 50 dólares de uma empresa que não for cadastrada, vamos dizer assim, assim, você vai pagar 60% de imposto. E acabou. Ah, sir, mas vai passar direto pela Receita Federal? Não, jovens. E aí entra grande problema. As empresas cadastradas vão ter que colocar um rótulo no seu produto, falando preço real, descrição real, os dados da empresa, impostos recolhidos, tudo na embalagem. Para ficar mais fácil para a Receita Federal auditar. De todo jeito, 17% de ICMS você vai pagar. Não importa se você compra uma coisa de 10 reais ou uma coisa de 250, que aí daria os 50 dólares. Não importa. Não importa. Não importa. Você vai pagar 17% de imposto, caso a empresa seja cadastrada. Ciro, e se a empresa não for cadastrada, você vai miar em 60% de imposto. E mais 17% do ICMS, que vai cobrar em qualquer lugar, mais os 15% do despacho postal dos Correios. De todo jeito, meu amigo, você vai ser tributado. Não importa como. E não importa onde. Você será tributado. E vai entrar em vigor a partir do dia 1º de agosto, mês que vem. Tá? Eu sugiro muito que vocês não vão apenas nas minhas palavras. Que eu estou explicando aqui do jeito que eu entendi. Mas vai pesquisar mais a fundo. Vai ler mais a fundo. Que tem muito site e muito blog por aí. Colocando isso como se fosse um ébano. Tá? Como se fosse uma coisa maravilhosa. Uma coisa assim. Uau! Que coisa maravilhosa. Como esse governo é bom. Porque o que esse governo tem de bom. E eu tenho que falar isso. Eu tenho que assumir isso. É enganar os outros com complexidade. Tá? Ele lança a notícia. Eu vou isentar 50 dólares. Todo mundo comemora. Antes de ver. Antes de ler as letrinhas miúdas. Hoje em dia ninguém usa mais essa expressão. Mas nas antigas tinha contratos. Que você comprava moto, carro, tals. E sempre tinha a letrinha miúda. O que é a letrinha miúda? É uma cláusula quase escondida. Tem muitos desenhos que brincam com isso. Que o cara tem que ler com lupa. É uma cláusula que vai te ferrar de alguma forma. E está embutida no contrato. E você não leu ela. E aí um belo dia essa cláusula vai te lascar. Você quer que eu fale com vocês um exemplo de cláusula que está ferrando um monte de gente aí? Aquela isenção de imposto para carro novo, para carro popular. Como é que ela funciona? Ela tem um limite. Então quando você compra um carro confiando nessa isenção. Cada montadora tem um limite de isenções para distribuir. Então você comprou o carro e tinha essa isenção. Beleza. Quando o carro for faturado. Ou seja, se o carro estiver pronto. Porque a agência de carro hoje em dia não trabalha como antigamente. Você chega lá, faz o pedido do seu carro. E quando estiver pronto, você vai lá, assina a documentação e vai com o carro embora. Você sempre compra o carro antes dele estar pronto. A Fiat, por exemplo, aqui em Betinha, só trabalha com o carro vendido. Ela não fabrica estoque. Carro não tem estoque. Então aqui, você vai lá e faz o contrato do carro. Para comprar o carro popular. Apostando na isenção. Está de imposto. Só que quando o carro é faturado. Se a isenção estiver acabado. Você está fora. Aí você vai pagar o preço real do carro. Só que é o seguinte. Você já pediu o carro. Vocês estão entendendo? Então, jovens. É isso aí. Aceita que dói menos. Vocês vão ser tributados de todo jeito. E vida que segue. Beleza? Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. E tchau. E tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.